Rudeixo na Freixo, aqui é a Rudeixo, estamos com um carro aqui colocando as lâmpadas Todo dia a gente trabalhamos na Freixo, na Freixo, na Farias, com a nossa equipe Na iluminação, no distrito, na sede, a gente estamos trocando as lâmpadas Por causa do clima de inverno, as lâmpadas facilitam de pegar respingo e queimar as lâmpadas E isso a gente trabalhando, que é blim 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 blam blam E aí, Afri, e aí, tudo bom?